Oi, eu sou Angela Guimarães, vice-presidenta do Conselho Nacional de Juventude, secretária adjunta da Secretaria Nacional de Juventude. A gente vai conversar um pouquinho sobre a plenária final. A plenária final vai ocorrer no auditório. Você vai receber sete adesivos, seis de uma cor e um de outra cor diferente. As propostas estarão expostas em painéis. Aquele adesivo de cor diferente é para você votar na proposta mais importante entre todos os temas. Os seis adesivos da mesma cor são para votar nas melhores propostas de cada tema. Você decide e pode, inclusive, colocar todos os adesivos numa proposta só. Ao final da plenária, teremos 11 propostas selecionadas, sendo cada uma a melhor de cada um dos 11 temas. Também teremos as três melhores propostas selecionadas de toda a conferência. Agora é com vocês. Bons debates e ótimas decisões! Tchau!